O workshop Comunicação e Inteligência Emocional foi realizado na Associação Empresarial de Pato Branco, dirigido a corretores de imóveis e empresários que lotaram o auditório da entidade. O palestrante Cleverton Luiz da Silva abordou temas explorando o uso e a importância da inteligência emocional em todas as áreas profissionais. Inúmeras pesquisas pelo mundo afora dizem que a comunicação e a inteligência emocional é necessária para todas as pessoas, seja na minha vida, no meu ambiente familiar, dentro da minha casa, seja dentro do ambiente corporativo, dentro de uma empresa, então tanto para as lideranças, eu trabalho muito com liderança, com empresário, e é sempre a mesma fala, sabe? Que é você tentar compreender e entender o bom relacionamento, a boa fala, a boa conversa. Então, por isso que a inteligência emocional, ela diz respeito à vida de todos nós. Organizado pelo Núcleo dos Corretores da Associação Empresarial, a palestra foi uma oportunidade para ampliar o conhecimento dos profissionais do setor em relação à aplicação de técnicas de inteligência emocional do trabalho e na vida pessoal. Já tivemos um engajamento de vários empresários da cidade, não somente no ramo da corretagem, mas também de empresas, médicos, dentistas, e estamos muito felizes com a adesão. E esse vai ser o nosso primeiro evento do ano, com certeza nos próximos meses teremos muitos outros eventos. Para o empresário Fabrício Valenga, que participou do workshop, a comunicação é fundamental em todas as atividades humanas, no âmbito profissional e pessoal. Muito se fala em inteligência emocional, é algo muito importante para qualquer profissão, qualquer atividade que você faça. E além da profissão, vai para o âmbito familiar, é algo que te ajuda em vários sentidos. Então, é importante um evento como esse, um profissional experiente para falar sobre o assunto, e é importante a participação do empresariado, das pessoas envolvidas aqui na associação empresarial.